Na manhã desta terça-feira, dia 26, a Vigilância Sanitária esteve na escola Maria Comandoli Lira e invalidou cerca de 30 quilos de carne que seriam utilizados na merenda escolar. A ação tomada por conta dos fiscais, segundo eles, deu-se por conta da procedência duvidosa do alimento. Porque foram 30 quilos de carne que foram jogados água sanitária e detergente. Então, é impactante. A gente não está acostumado a ver isso. Então, em nenhum momento eu me opus a que ele fazia isso, porque se está um funcionário da Vigilância Sanitária fazendo, não impedir. Mas, ao mesmo tempo de não impedir, eu vim buscar a resposta disso tudo que ele fez. Então, agora eu estou indo para a escola, dar a resposta para toda a comunidade. Porque, assim, foram 30 quilos de carne. 30 quilos de carne que tem o CID, não estava uma carne estragada. Chegou na segunda-feira, está lá o rótulo na geladeira, pregado, ele tirou foto disso tudo. Então, assim, para falar para a comunidade que nós não estávamos servindo alimentos estragados lá para nossas crianças, que são 344 crianças. E nós temos todo esse cuidado na escola, juntamente com as merendeiras da escola, para que a gente possa fazer um alimento saudável. O que acontece? Na escola Lira, é uma comunidade carente. Nós temos 344 crianças. 80 delas, os 100, elas precisam... É o único alimento que elas têm lá na nossa escola. Então, a gente veio mais para isso, por elas, pelas nossas crianças, nossos alunos, para poder verificar o que nós vamos fazer. Porque a escola Lira também não pode ficar nesse prejuízo. Porque a gente vai estar buscando qual é o órgão responsável, o que vai até os procedimentos finais, para a gente poder solucionar da melhor maneira possível. Segundo a direção da escola, a atuação por conta da vigilância não foi coerente, e que não há nada de errado na aquisição e qualidade dos alimentos. A escola adquiriu produtos com recursos do PNAE, foram feitos todo o processo legal de contratação da empresa fornecedora. A empresa tem todas as habilitações necessárias para o fornecimento da escola. Porém, a vigilância sanitária, através de um fiscal que esteve na escola, constatou que a carne que havia sido recebida estava sem a etiqueta que consta o prazo de validade do fornecedor. Embora, estava colocada na geladeira o CIF e o procedimento, e o produto estava de excelente qualidade. E foi recebido por uma servidora na escola, o produto realmente está em boas condições, porém, por não constar essa etiqueta, que até agora estivemos aqui na vigilância para conversar sobre esse assunto, e saber o motivo, por que ele fez a inutilização desse produto sem que fosse feita uma análise, para comprovar que havia algum problema com o produto, porque eles não puderam provar nada de que o produto estivesse, que não estivesse em condições de consumo. Muito pelo contrário, o produto encontra-se em condições de consumo até que se prove contrário. Agora, com duas parcelas do PNAI, da aquisição, destruída. Aí, o representante do mercado está propondo fazer a reposição do produto, a vigilância está propondo fazer uma palestra de orientação junto com a comissão de recebimento, para que o produto atenda a todos os requisitos da vigilância, ao receber na escola, para evitar qualquer tipo de problema que possa chocar com a legislação. O proprietário do mercado onde a carne foi adquirida deixa claro a qualidade e boa procedência do produto e diz que a empresa não mais terá contrato com a escola por conta das irregularidades da mesma. O cara perdeu a etiqueta, o cara fica no frio, sempre ela perde, ela solta, foi destruir a carne, nós não temos como trabalhar desse jeito. Nós trabalhamos honestamente, são competentes em matéria de açougue, agora não tem como, vem no mercado, faz uma reunião antes, queimar, incinerar a carne. Você não incinerar um trem sem laudo, que o trem está estragado. Não tem procedência, que está lá o CIF, que nós mandamos com o CIF, no dia que pegou, todo dia nós temos laudo de entrada de carne. Vocês podem ir lá, nós temos a cama fria, eu faço até questão que você vai gravar lá no mercado, nossa cama fria, nós estamos para atender a população, mas no modo, se é um interesse, primeiro reunião, agora destruir a carne sem um laudo, eu não sou responsável, porque foi destruída a carne sem ter um laudo, se a carne estava estragada para consumir. Segundo a vigilância sanitária, a escola recebeu a visita dos fiscais dias antes de receberem a notificação, e foi constatado algumas irregularidades. Quando fizeram um retorno para averiguar as mudanças, infelizmente a escola não havia se adequado nas normas da vigilância sanitária e por isso foi autuada. O fiscal esteve lá porque é uma ação rotineira, normal, não é questão de perseguição de colégio, não, isso é um trabalho rotineiro da vigilância em todos os setores de mercado que a gente monitora. Pela ação, pela notificação que eu vi do nosso fiscal, ele constatou a irregularidade da entrega do produto, entendeu? Ele não está afirmando que o produto está estragado, mas ela tem uma legislação, inclusive depois vocês vão ter acesso a RDC 259, onde se informa, onde se informou, desculpa, onde está descrito a forma correta de rotulagem, para que qualquer pessoa, ou fiscal ou um leigo, saiba a procedência, entendeu? Quem processou, quem fabricou, quem entregou, e a data de processamento e a data de validade. Então, isso aí foi notificado por desconhecimento, talvez do colégio, a gente não fez uma ação no dia, a gente notificou, dando um prazo que no nosso próximo recebimento teria que vir correto. Retornou-se, o problema não havia corrigido, que ele fez o correto. Apreendeu o produto e não utilizou. Cabe agora a ação da justiça em dizer quem realmente está errado. Com a imagem de Isaac Valiente, Marcelino Siqueira, para o jornalismo do Estúdio Max. Aprende o Estúdio Max.